Que frio! Neste jogo tens de fazer com que todos os pinguins se aqueçam, mudando-os de lugar. Durante o jogo vais ver que alguns pinguins se separam do grupo. O teu objetivo é trocar a posição dos pinguins que se vão embora pelos do centro, para conseguires mantê-los todos aquecidos. É simples, só tens de tocar com o dedo, um de cada vez. Mas atenção, se deixares um pinguim muito tempo longe do centro, ele congela e perderás pontos. Quando acabar o jogo e conseguires as 5 taças, vais ganhar um cuidado extra para o teu animal de estimação.